A ação vai alertar os consumidores e lojistas sobre os impostos cobrados no país. Dois shoppings na zona centro-sul aderiram à campanha. O foco não é o desconto pelo desconto, mas é conscientizar a população. Então a gente sempre faz questão com a nossa equipe de explicar sobre a alta carga tributária que é paga nos produtos. Tem produtos que chegam a 80%, tanto que nesse ano a gente vai ter descontos no patamar de 80% e mostrar para eles o quanto é pago e quanto não volta para a sociedade. Segundo uma pesquisa da CDL Jovem, o brasileiro trabalha em média 150 dias, o equivalente a cinco meses, só para pagar imposto. No fim das contas, pesa no bolso do consumidor. As lojas participantes aparecem nesse aplicativo gratuito, que pode ser baixado em iOS e Android. 190 estabelecimentos participam da ação com abatimento de 20% a 80%. As lojas vão expor os produtos com a identificação da campanha. Os nossos descontos vão ser muito grandes, principalmente no rodízio de sushi, que vai estar de R$ 58,90 por R$ 40,90. Então é uma oportunidade para as pessoas verem quantas elas pagam de imposto, principalmente sobre o sushi, que o salmão é um produto muito caro e é o nosso maior, é o prato principal da nossa casa, é o mais desejado, que as pessoas mais gostam. A grande novidade é que um posto na Djalma Batista vai vender gasolina a R$ 5,89 o litro, 23% de economia. Hoje a gente está disponibilizando 100 senhas de 17 litros, que no caso vai impactar bastante, porque é cerca de 23% de desconto. Hoje a gasolina está no preço de R$ 7,29 e vai baixar para R$ 5,88, uma diferença muito boa. Parintins também vai promover o evento. Esse ano a gente vai ter uma presença no Dia Livre de Impostos em Parintins. Nós vamos ter uma rede de supermercados, o Super Baranda, que é onde a gente consegue mostrar um pouco mais próximo da população essa carga tributária, porque é onde o consumidor está mais próximo, é um consumo mais recorrente. Quem vai fazer compras já pode reservar a grana.